Marina, eu tô começando com mais uma receita rápida, saudável, fácil, gostosa não. Essa aqui não é gostosa, essa aqui é uma delícia total. É. Bolo de banana da Fabiola. Essa é a Fabiola. Olha, eu vou explicar por que eu quero fazer muito esse bolo aqui. Porque a Fabiola um dia chegou na aula, a gente faz aula juntos. E com esse bolo quentinho, saborosinho. E aí eu falei, mas esse bolo tem açúcar? Ela não, tem açúcar de coco. Esse bolo tem glúten? Não, esse bolo não tem glúten. Falei, gente, é tipo 7, é uma maravilha. Isso, dá pra comer doce tranquila. Essa receita é de uma portuguesa, que chama Mafalda Pinto Leite. Diz com Mafalda, só doces saudáveis. Bom, a gente vai conversando e vai cortando as bananas. Olha que forma linda. Essa quantidade é por uma... Um bolo pequeno. Um bolo pequeno. O pessoal vai passar fome aqui, ó. Mas ele sustenta. Toda a equipe do Marinando olhando, falando assim, epa. Pode juntar a pano que eu corto as bananas. Me conta, você... Olha, eu já vi que você faz várias coisinhas que você posta no seu Instagram. Adoro. Cozinhar doces saudáveis, melhor ainda. Doces? Agora o que eu aprendi. Eu adorava sempre cozinhar doce. Aí não dá, né? Aí eu aprendi esses. Essa aí, aí começou a ter essas coisas. Açúcar de coco, óleo de coco, que dá pra substituir. Aí agora eu tô fazendo mais. E os doces, em geral, os doces industrializados, os doces mesmo de loja e tal, é açúcar branco, é farinha branca, é aquelas gorduras hidrogenadas, sei lá o que, entendeu? Quer dizer, é um monte de porcaria junto. Então se você consegue fazer justamente um doce que é saboroso e que é saudável, assim... É um milagre. Gente! Agora a gente põe o quê? O açúcar. Sobra um pouco de manteiga, tudo bem, né? Muito bem. Não vai muito, não. Mas vem cá, você cozinha desde criança? Então, eu tinha uma vizinha, dona Maria, que era a casa do lado e na frente eu era o armazém dela. Ah, é? Do marido. Você é do interior? Eu sou de Mogi, das Cruzes. E aí eu morava do lado dela e ela vendia uns super brigadeiros, assim, no armazém. E era diferente. Aí um dia, e eu era amiga da filha dela, brincava lá. Aí eu perguntei como que ela fazia e aí ela me deu um segredinho que era misturar leite e aí mexe muito mais, dá mais trabalho e tal, mas o brigadeiro fica menos doce e fica muito mais cremoso. Gente, uma delícia. E aí foi a primeira receita, assim, que eu comecei a fazer em casa e aí fui indo, só cozinhando doce, doce adoro. Ah, gente, a gente não só faz mais com amor de fazer assim. O açúcar de coco, gente, é uma coisa que na minha infância, por exemplo, nunca eu tinha ouvido falar. Vai ficar mais ou menos assim o seu fundinho da panela. Você pega as amêndoas, uma xícara e meia. Uma xícara e meia. O segredo da farinha de amêndoa é nenhum. Você põe e bate. Olha que linda essa farinha, hein? O açúcar é 3 quartos de xícara. A manteiga, 100 gramas. Então ele tá ótimo. Aprovado. É bom de ovo, é quando tá podre que você sabe bem rápido, né? Sabia. Não tem dúvida. Vamos de cada vez mexendo. Principalmente por causa dessa farinha, eu acho legal fazer na mão, pra não perder esses trocinhos, sabe? Depois ficou gostoso, senti a amêndoa. Com as crocâncias? É. O cheiro desse bolo é muito bom, vocês vão ver. Saudades. Aí eu vou falar uma coisa muito jarguão de programa de televisão. Pena que não dá pra sentir o cheirinho. O cheirinho desse bolo é muito bom. Então, ó, gente, vai ficando assim. Você vai achar um pouco estranho, mas é assim mesmo. Entendi agora um ovo por vez. Acho que nesse caso é bom seguir a instrução. É, então. Porque olha, senão vai empelotar. Extrato de baunilha. Agora é a melhor parte. Porque isso aqui é o que dá o tchan. A farinha de amêndoa. É um terço de xícara de... Farinha de arroz. Farinha de arroz. Aí, ó, aí você já começa a ver como ela vai ficar assim, grossa e bem densa, né? Mas vai dar certo, é assim mesmo. Vai? Vai. Não põe água, não põe nada. Não. Não vai nem o líquido. Vai só a cara do ovo. Quanto vai de fermento? Uma colher de chá seria isso. E eu sempre aprendi também que o fermento, quando você faz o bolo na batedeira, o fermento você não deve bater na batedeira, você já sabia? Você deve só misturar. E mesmo com a colher, assim, delicadamente, é sempre o último, né? O fermento. Senão ele não faz efeito. Mostra que fica assim, é normal, grossão. Tá durinho. Tá durinho. Tá, mas é assim mesmo. E aí, tufe? Aí, tufe. Tufe. Pá. Cuidado, sim. Cuidado. Ela tem que preencher aqui tudo. A Marina tá misturando o concreto ali. Gente, que legal isso. Hum, vai ficar muito bom. Forno. Então, vem cá, a gente pode desenformar o air quente? Ah, vamos tentar. Eles vão compreender se não der certo. Não, vai dar certo. Mas o público do Mariana é bem compreensivo. É? São. No geral, é. Só o outro dia a Marina brigou comigo e reclamaram. Oh, você mereceu. Obrigado quem me defendeu. Você mereceu. Eu tava muito disperso. Não, ele é o diretor do programa. Teoricamente, ele que deve chamar a minha atenção. Falar, Marina, você tá desconcentrada. Vamos lá e tal. Ah, tu tá fazendo certo? Pode que você me avisa? Tá certinho. Que ele é diretor? Ele é diretor. Ele não parece, né? Não. Eu sou o amor de amor. Quem vê o marinando não sabe que ele é o diretor. Porque ele não se comporta como diretor, basicamente. Gente, eu sou contra esses padrões. Aham. Ah, é. A gente ganha a companhia da Helena pra experimentar. Nossa. Uau. Ih, ficou uma barata. Como se ficaram rebeldes. Só duas. Gente, que incrível isso. Vamos pegar as duas. Olha, vocês estão achando o quê? Suas dissidentes. Não ficaram bem. Gente, vamos lá. Ó. Vamos lá. É, mas não precisa nem do garfinho, né? Deixa eu ver. Ai, gente, vocês já estão adiantados eu não comendo. Gente, tá quente, hein? E amêndoa? É muito bom. Boa dica. Isso. Insistir a tanto. Não bate até ela ficar pó. Isso. Deixa uns pedacinhos assim. Maravilhoso. Gente, é muito bom, né? Muito bom. Nossa, essa coberturinha. Caramelo. Sensacional. E você achou que era pouco açúcar? Tá bem docinho. Então, outra dica, quem gosta de banana, pode cortar uns pedacinhos e misturar na massa também. Aí fica mais bananudo. Mais bananudo. A gente adora aí. A gente adora a consistência dele. É maravilhoso. Gente. Eu já mandei o meu aqui. Tá uma tortura isso pra eles. Vem pra cá. Vem. E aí E aí E aí Obrigado.